Olá pessoal do Daquidali, meu nome é Aline Santin e hoje nós vamos falar sobre sopas. Sopa é uma coisa prática, todo mundo já fez um dia, quem gosta de cozinha, mas se você já pensou em dar um upgrade na sua sopa e deixá-la detox, para os dias mais frios é muito bacana essa receita. Começamos com a cebola, 1 unidade, alho, 2 unidades, tomate, que é rico enlicopeno, antioxidante, bom para pele. Eu sempre costumo colocar nas minhas sopas um tipo de carboidrato, hoje eu utilizei a mandioquinha, que ela dá um paladar bem diferente e também já agrega energia no prato. A couve, em torno de 2 folhas, que ela também vai agregar fibra. É importante saber que em sopas também nós podemos utilizar folhas. A abobrinha, que vai agregar no paladar, na consistência da sopa. O louro, para agregar aroma. Sal, que pode ser o comum, nesse caso eu estou usando rosa, que ele tem alguns minerais, vitaminas, que também agregam valor nutricional. O gengibre, que ajuda a acelerar o metabolismo, aquece o corpo, ele combina muito bem com sopas, não só com sucos, chás, mas com sopa, ele também cai muito bem. E o gran finale, que é a quinoa. A quinoa, ela vai agregar um pouco mais de valor nutritivo. E para refogar tudo, nós vamos utilizar azeite ou óleo de gergelim. Hoje eu vou utilizar o óleo de gergelim, mas você pode utilizar o azeite ou algum óleo vegetal que tiver na sua casa. Uma dica bacana é deixar a água numa chaleira já no fogo para ir adiantando o processo. Que aí a sua sopa, ela vai demorar menos tempo. Outra dica é fazer na panela de pressão, que aí em 10, 15 minutos ela já está pronta. Então nós vamos começar refogando a cebola. Deu uma leve refogada, já coloca a água. Agora é só fechar e aguardar uns 15 minutos. Ela vai ficar nessa consistência. Você pode ter a opção de bater ela e virar um creme. Mas, para preservar os nutrientes, é melhor que ela esteja assim em pedaços. Essa sopa, além de muito saborosa, ela ainda é detox. Então ela tem a quinoa, que ajuda a dar muita saciedade, então você não vai ficar com fome. E, além de tudo, todos os benefícios que ela traz. Aproveitem essa receita e até a próxima. Aproveitem essa receita. Aproveitem essa receita. Legenda por Sônia Ruberti